Muito boa tarde, hoje quarta-feira, dia 26 do 9 de 2018, está começando a Estação Entrevista Comigo, Carlos Roberto. E hoje, tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, a candidata a deputada distrital Marta Lima. Seja muito bem-vinda à Estação Entrevista Comigo, Carlos Roberto. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvintes da Estação 26. Marta Lima, candidata a deputada distrital pelo Partido da Rede, não é isso? Rede Sustentabilidade. Rede Sustentabilidade. Marta Lima, conta um pouco para os nossos ouvintes e telespectadores nesse momento aqui pela TV Estação 26 e pela rádio também, Estação 26, quem é a Marta Lima? Bom, eu sou taguatinguense, nasci no Hospital São Vicente de Paulo, em Taguatinga, sou ex-atleta da Seleção do Brasil de Voleibol pelo SESI de Taguatinga, joguei em Taguatinga, joguei em Brasília, joguei na Pirelli e aí fui para a Seleção do Brasil de Voleibol. No retorno, eu prestei concurso para a Polícia Militar, passei, prestei concurso para a Secretaria de Saúde, passei e venho fazendo aí diversos cursos, hoje eu não estou mais na Polícia Militar, não estou mais na Secretaria de Saúde e estou fazendo uma especialização em segurança pública, sou pós-graduada em Direito Eleitoral, sou conselheira voluntária do Conselho de Segurança há quase 18 anos, de Taguatinga, sou conselheira do Conselho Nacional do Esporte, no Ministério do Esporte, sou uma das responsáveis pelo Programa Voluntariado Nacional da Presidência da República, sou uma pessoa que trabalhou junto com Joaquim Roriz no Programa de Cadastramento e Mapeamento do Turismo Rural. Enfim, se eu fosse contar a minha vida, uma hora aqui seria muito pouco. Muito bem. Marta Lima, por favor, vou aqui elencar as suas propostas, direta e de forma indireta, no caso, fique à vontade para você falar à vontade, o tempo aqui é para você, inclusive nós aqui, vocês telespectadores da TV Estação 26, têm oportunidade de fazer a sua escolha responsável. Para isso, criamos os programas aqui, a grade horária da TV Estação 26 é única e exclusiva para entrevista de candidatos a deputado distrital, federal, Senado e ao governo do Distrito Federal. Então, o nosso compromisso é com a democracia e respeito a você, eleitor, para que faça a sua escolha responsável no dia 7 de outubro. Marta, conta um pouquinho para a gente sobre um dos seus projetos aqui, o fim da AGFIS. O fim da AGFIS, eu registrei há mais de seis anos atrás essa proposta. Eu venho trabalhando nesse período para que no futuro eu pudesse ser uma pré-candidata e candidata a deputado distrital. Por que da AGFIS? A AGFIS foi criada pelo Arruda e o Rony Neme apenas como fins eleitoreiros. Nunca teve concurso público, não é uma empresa pública, e tem a finalidade principal de cobrar propinas, de derrubar casas, de fazer arrastões nos materiais dos camelôs, dos trabalhadores que ainda não estão devidamente legalizados. Quando eu digo propina, por que isso? Eu tenho andado nas feiras, eu frequento feiras, as feiras de verduras, hortifruti, desde cinco anos de idade. E filmamos algumas ações de fiscais da AGFIS, cobrando propina para deixar determinada barraca, ou recolhendo o material de algum barraqueiro e vendendo aquele espaço daquela barraca, ou quando você tem um alvará e o alvará está com algum problema, eles vão lá e cobram propina para fazer vista grossa e deixar, seguir a obra da construção. E várias outras ações que a AGFIS, infelizmente, tem deixado a desejar. A finalidade dela seria fiscalização e não repressão. Essa não é função da AGFIS. No entanto, as administrações regionais possuem diretorias de fiscalização que estão ociosas, que não trabalham mais desde o governo Arruda. Então, a minha proposta é acabar com a AGFIS definitivamente e reativar as fiscalizações que já existem nas administrações regionais. Nós pagamos duas fiscalizações. Nós pagamos a fiscalização da administração e pagamos a AGFIS. Eu tenho uma empresa há 40 anos e eu pago. Eu tenho um alvará definitivo há 40 anos e sou obrigada hoje a pagar mensalmente 20 reais para a AGFIS para me funcionar. Isso, para mim, não tem outra palavra. É roubo. E se é roubo, tem que acabar. Muito bem. Em relação ao seu projeto também, a remoção do albergue do Areal e para criar um polo da UNB. Essa é uma reivindicação de mais de 20 anos dos moradores do Areal. Que já deixo claro, o Areal não é Águas Claras, é Taguatinga. Até porque Águas Claras foi criada em 2003. O Areal é Taguatinga e vai continuar sendo Taguatinga. E isso eu estou falando para a senhora, dona Thelma Rufino, que está tentando tirar o Pistão Sul e o Areal de Taguatinga e passar para Águas Claras. Não vai acontecer isso. Pedote e Luoz não serão votados este ano. Está ok? A finalidade do albergue em si, ele não tem sido usado para a sua função. Ele tem sido usado para abrigar marginais, drogados, presos de saidão que não retornam para Papuda. Lá é um covil realmente de criminosos, de bandidos. Os moradores do Areal vivem constantemente sobre ameaças. Então, a minha proposta é, se tudo der certo, e eu fui eleita, é encaminhar ao governo a remoção do Areal, daquelas pessoas que estão ali e são poucas com a finalidade de albergue mesmo, e transformar o espaço físico do albergue num polo da UNB. O Areal carece de escolas de segundo grau e de faculdade. Taguatinga em si não tem faculdade pública. Então, eu acho que trazer o polo da UNB, que é uma ação federal e não distrital, para o local do albergue, seria muito valiosa e engrandeceria muito os moradores daquela região. Você é a favor, se eleita, à criação de uma fazenda prisional, onde o preso deverá trabalhar para o seu sustento próprio? Isso. Dentro da Conferência Nacional, que houve agora de Segurança Pública, a Procuradora-Geral, doutora Raquel Dodd, até endossou essa ideia. Ela mesmo falou, durante a conferência, que seria necessário que o preso trabalhasse, seja ele numa fazenda prisional, seja ele na confecção de material esportivo, seja ele no conserto de carteiras de escolas, ou mesmo fazendo asfalto, fazendo concreto, fazendo meifio, bancos, ou seja, não dá para deixarmos o preso ficar dentro da papuda, no caso, recebendo R$ 1.800, sendo metade para a família, metade vai para uma cardeneta, para que ele fique tomando banho de sol, quatro refeições por dia, direito a lazer, direito a sexo, enquanto um trabalhador precisa trabalhar 30 dias para ganhar um salário mínimo. Não é justo. Então, a minha ideia é encaminhar e articular, por isso que eu tenho propostas indiretas, articulação junto ao governo federal, para que seja destinado uma área para a fazenda prisional. E bem como também que seja criada uma secretaria de agentes penitenciários, que os agentes penitenciários tenham a sua autonomia, assim como o departamento de trânsito, seja criado também um departamento ou uma secretaria de agentes penitenciários. Muito bem. Em relação à conclusão dos seus projetos, por exemplo, a conclusão da implantação da mão única de Itaguatinga com a devida acessibilidade. Pois é, meus amigos ouvintes, o que acontece? O Hollenberg iniciou aí a conclusão, a implantação da mão única. Então, o projeto que, inclusive, tenho comigo todo, com o mapeamento, tudo direitinho, estava a confecção do asfalto comercial sul e norte, sandu sul e norte. Sandu sul e norte foi feito e comercial norte foi feito. Comercial sul não foi feito. Por enquanto, só tem tapa-buracos. Dentro do projeto tem também já aprovado e destinado verba, e que a verba foi desviada na administração do senhor Ricardo Lustosa. Para concluir a mão única, é necessário a retirada dos postes de fiação e ter o aterramento dessa fiação, a drenagem de água pluvial, a ciclovia ligando toda a comercial e sandu sul e norte, as calçadas com acessibilidade nas quadras, as vias coletoras entre as QSBs e CSBs, as vias secundárias, que fazem a coleta dos veículos, tanto para sandu quanto para comercial, a retirada e realocação das paradas de ônibus, mas, infelizmente, nós não temos um DEF trans devido na cidade, e, junto com isso, a arborização, finalizando. Só que faz o asfalto e não faz a drenagem. Não vai ter que quebrar o asfalto depois para fazer a drenagem? Vai ser dois serviços. Faz o asfalto e não fez o aterramento da fiação elétrica. Não vai ter que quebrar o asfalto de novo para fazer a aterração? Então, eu não entendo. Não existe um projeto, não estava dentro do projeto essa ordem? Então, por que se fez um primeiro para o ano que vem ter que quebrar e fazer tudo de novo? É um desperdício de dinheiro. Então, eu espero que, no próximo governo, as nossas emendas dos deputados digitais sejam encaminhadas e fiscalizadas na sua totalidade de cumprimento. Nós não podemos destinar emendas e fechar os olhos para elas. Se a emenda é para a revitalização de uma cidade, ela tem que ser usada na revitalização. Se é para fazer calçada, tem que ser usada para fazer calçada. E a fiscalização também tem que estar em cima das licitações para não ter valores superfaturados. Porque nos governos anteriores do Agnello e do Arruda, eu fiscalizei como sociedade civil e descobri várias falcatruas de parentes de dentro da Câmara Legislativa ganhando licitação. Isso não pode acontecer mais. Nós temos que abrir o olho. E isso eu peço a todos os candidatos, aqueles que forem eleitos, fiscalizem, mas fiscalizem honestamente. E não dando prioridade para os seus familiares. Muito bem. Em relação à revitalização, você é a favor do... Se eleita, retorno do Clube Primavera, com parceria pública-privada. Pretende também se estender ao Parque da Cidade? Esse projeto? Mais ou menos. Ao Parque da Cidade, não. Mas tem um projeto diferenciado para o Tagua Parque. Certo. O Primavera. O que aconteceu com o Taguatinga? Porque muitos candidatos chegam aqui e falam que é de Taguatinga. Nós temos candidatos aí, as senadoras que dizem que nasceu em Taguatinga e não conhecem nem Taguatinga. Então, o que acontece? Taguatinga tinha o Clube dos 200, que foi vendido indevidamente pelo Froilã, e acabou o Clube dos 200. Tínhamos o Clube City, que foi vendido indevidamente, acabou-se o Clube City. O Tec do Froilã, acabou o Tec, que é o Taguatinga Sport Club. E o Clube Primavera, que tinha 68 mil associados, por uma má administração, veio se deteriorando e chegou ao fim. O que acontece? A TerraCAP quis lançar a mão da área do Primavera. E, na realidade, a área do Primavera era metade concessão e uso e a outra metade preservação ambiental. Só que a TerraCAP foi lá e fez o mapeamento que ela queria, sem ouvir a comunidade. Então, qual é a minha ideia, a minha proposta? É mantermos, criarmos uma parceria público-privada com a OAB de Taguatinga, na parte que pode ser construído, preservar a área ambiental, a OAB entra com a construção, os 68 mil associados do Clube Primavera passam a ser associados contribuintes, sob a administração da OAB, e nós retornamos ao nosso clube. Lá é uma área que não pode ter edificação, não pode ter igrejas, não pode ter prédios, é uma área de preservação ambiental. Você tem lá nascentes, que é aquela piscina que tinha lá, para quem conhece Primavera, era de uma nascente, é água mineral. Então, tem situações ali que têm que ser mantidas. E isso, nada... Eu acho que o principal que poderia acontecer é termos a OAB, que é uma instituição respeitosa, do lado do morador, do lado da população de Taguatinga, e assim reativarmos o Clube Primavera com uma parceria público-privada. Muito bem. Em relação ao projeto que você se eleita, candidata, destinação de lotes igualitariamente às religiões de matriz africana. Isso aí foi uma briga dos quatro anos atrás, que o Hollenberg assumiu. Eu tenho vídeo gravado, ele dizendo que faria essa distribuição igualitária para as religiões de matriz africana de terrenos para as igrejas. O que acontece? A igreja evangélica ganha seu terreno, a católica ganha seu terreno, não paga IPTU, mal paga água e luz, não paga nenhum tipo de imposto. As religiões de matriz africana, espíritas, kardecistas, como o Allan Kardec, o Candomblé, a Umbanda, pagam aluguéis, pagam imposto, como qualquer outra instituição menos evangélicas e católicas. Nós temos o artigo 5º da Constituição, que estabelece o país como um Estado laico. Então, nós temos o direito, nós temos direitos adquiridos na Constituição Federal. O direito à religião, o direito à fiscalização, a policiamento durante os cultos, seja católicos, crentes ou espíritas. E temos o direito também de termos o nosso terreno, quando eu digo o nosso, nós, espiritualistas, termos o nosso terreno, assim como as outras igrejas também têm. Porque nós praticamos a caridade, nós temos o nosso CNPJ, nós desenvolvemos atividades sociais. Por que nós somos desprezados? Por que a GFIS, e aí eu volto, vai lá e derruba um terreiro de uma religião matriz africana? Por que o evangélico vai lá e toca fogo num terreiro? Por que? Não é igual? Não temos a liberdade de religião? Então, vamos lutar para que o artigo 5º da Constituição seja respeitado. Tem vários artigos na Constituição que são desrespeitados hoje. Esse é um deles. E vamos tentar fazer cumprir a Constituição do país. Muito bem. Em relação à criação, uma proposta que você tem também, que é a criação do Centro Clínico Público de Exame, dos mais simples aos mais complexos. E aqui você deixa a sugestão no Buritinga. É, o Buritinga seria o centro administrativo, que nós batizamos de Buritinga. Na verdade, o senhor Hollenberg, numa de seus debates, disse que não faria nada lá no centro administrativo porque está sob júdice. Sim. Parabéns a ele que colocou sob júdice, porque é um absurdo o que o PT fez no dia 31 de dezembro de assinar um contrato de mais de R$ 45 mil de aluguel por mês por mais de 50 anos daquele centro administrativo. Nesse ponto, ele acertou. Mas foi só isso também, viu, Hollenberg? Então, o que acontece? Eu tenho como proposta, dentro desse centro administrativo, colocarmos o HRT e ali ser um hospital de excelência, um hospital modelo FIFA. Como a área é muito grande, todas as clínicas públicas de radiologia, de laboratório, de ressonância, de exames complexos, estariam no mesmo local, bem como o próprio secretário de saúde também estaria nesse mesmo local. E, além disso, a escola pública de medicina e enfermagem também na área do centro administrativo. E, mesmo assim, se pararmos para pensar ali pela grandiosidade da obra, que é o centro administrativo, ainda sobraria espaço. Ou seja, nós teríamos ali um hospital de excelência com suas clínicas, com o secretário de saúde sempre presente, eu acho, pelo menos é a ideia, a escola pública de enfermagem e medicina, a qual parabenizo o Frejá, que a ideia, o projeto foi dele, deu certo, e está aí a pleno vapor a escola pública de medicina e enfermagem. E nós ocuparíamos aquele espaço. Mas isso depende unicamente de uma posição do Tribunal de Contas e da Justiça, porque, infelizmente, ou felizmente, está sob júdice. Mas temos ideias para ocupar aquele espaço. O que não dá certo é trazer toda a administração do governo para o centro administrativo. Por que não dá certo? Nós não temos vias que comportem o número de veículos, não temos como suportar o número de veículos e o vai e vem das pessoas que estarão ali no centro administrativo. Brasília não comporta. Mal comporta hoje a passagem no horário de pico das pessoas que saem desde a Ceilândia, Águas Lindas, Santo Antônio, e passam ali pelo centro de Itaguatinga, pela Helio Prates, pela IPTG, e chegam até o plano piloto. Então, você imagina o caos que seria trazer todo o GDF para a área de Itaguatinga. Muito bem. Em relação a essa questão também, o estudo de viabilidade, porque haverá um gasto para o contribuinte, porque se vai colocar um hospital ali dentro daquele elefante branco ali, gasto nosso dinheiro público, nossos impostos, vai quebrar parede para fazer a instalação de oxigênio também. É, vai adequar. Você tem toda uma área de prevenção de contaminação, e aí, como profissional da área de saúde, eu posso dizer, você tem a instalação de oxigênio já comprimido, emergencial, você tem que ter as entradas de ambulância, de UTI, tem que ter um polo traumatizado, tem que ter uma semi-UTI, uma pediatria, um pronto-socorro, ou seja, são várias coisas que você tem que fazer. E dá para fazer, porque aquelas paredes ali são tudo em gesso. Só a estrutura em si que é concreto, o resto é tudo em gesso. Muito bem. Em relação ao seu projeto, candidata, para melhor condições de trabalho dos feirantes e dos artesões aqui do Distrito Federal. É, essa proposta de feirantes e artesões vai de encontro ao fim da GFIS. Quando a gente coloca, pelo menos eu, quando eu coloco uma proposta, é porque eu ouvi a comunidade. E a comunidade de feirantes e artesões pediram, dona Marta, se a senhora for candidata, a única coisa que a gente precisava era banheiro. Olha bem, gente, um banheiro. Nós passamos mais de quatro anos solicitando ao governo que aí está um banheiro nos dias de feira, que é de terça a domingo. Não foi atendido. Banheiro para os feirantes. É o mínimo. Então, a melhoria de condições de trabalho seria barracas padronizadas, mas o governo proporcionando isso. Seria a legitimidade das barracas ao invés de ter a venda indevida pela GFIS e a cobrança de propina pela GFIS dos barraqueiros das feiras e artesões. É a liberdade de trabalho para esses profissionais. Os artesões são pessoas de uma arte diferenciada e que nós precisamos valorizar. No entanto, o governo não deixa, o governo não abre a porta para eles, não abre a porta para os feirantes. Nós temos aí a 26 de setembro que produz hortaliças, frutas que deveriam ser valorizadas e, no entanto, o governo só está atrapalhando, a GFIS só está atrapalhando, é derrubando, é estragando o material, é recolhendo o material. Então, assim, as condições de trabalho dentro da minha proposta seria isso, garantir o direito ao trabalho e ao trabalho devido, com o seu banheiro, com a sua barraca certinha, com a menor taxa de imposto, porque a GFIS entrou e aumentou os impostos dos barraqueiros. Olha, se eu for colocar aqui as irregularidades da GFIS, eu vou ficar o programa inteiro. Muito bem. Em relação ao respeito das normas de gabarito da luz e a poligonal. É, essa briga tem mais de 10 anos, tá? É LUOS, Lei de Ocupação e Uso do Solo, e o PEDOT, né? O Ordenamento Territorial. O que acontece? Nós temos a nossa poligonal, todas as cidades satélites têm a sua poligonal. E essa poligonal, ela é traçada nos limites das cidades. nós passamos exatamente mais de 3, 4 anos do governo do PT estudando a poligonal e a LUOS, e tirando aquilo que não era devido, aquilo que era devido. Só que agora, estão fazendo a toque de caixa na Câmara Legislativa, a votação por baixo do pano de normas para a LUOS, ou seja, a ocupação do solo. O que seria isso? Por exemplo, em área de indústria de Taguatinga, não poderia ter prédio residencial, porque o nome já fala em indústria. E eu estou citando Taguatinga, mas existem outras cidades satélites que estão passando pelo mesmo problema. Se o setor é de indústria, não cabe a edificação de 20 andares. Aqui em Taguatinga, nós temos esse problema, por quê? Ali do lado da Facita, da CIT, nós temos um condomínio enorme, cujo esgoto passa ao lado da nascente do córrego cortado. Nós temos uma QNJ 47, se eu não me engano, que está construída em cima de uma adutora de esgoto com o aval do PT. Então, a LUOS trata disso, do ordenamento, do uso e a ocupação do solo. O que pode? Aqui pode prédio, aqui pode casa, o comércio aqui pode ser misto, na esquina dessa rua, pode ser residencial ou comercial, pode ter posto de gasolina do lado de escola, essa a gente já ganhou, não pode mais. Então, a partir da aprovação no ano que vem da lei da nova LUOS, não pode. Agora, no momento, é permitido. Você tem uma escola e você tem posto de gasolina. Agora, você imagina o prejuízo e o acidente que pode causar essas crianças a inalação de combustível ou um acidente que vem acontecer no posto, sobrar para essas escolas. Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado, é saber o que pode em tal local. Certo? E essa é uma briga constante. E com relação à poligonal, também é o caso de nós perdermos espaço. Por exemplo, a Thelma Rufino, num debate de audiência pública comigo, disse que queria todo o Pistão Sul de Itaguatinga e o Arial para Águas Claras. Eu falei para ela, deputada, a senhora está tirando o direito dos taguatingenses. O Águas Claras foi criado em 2003. A Católica, quando saiu da Zanorte, ela não saiu para Águas Claras, ela veio para Taguatinga, porque não existia Águas Claras. Por que agora o Pistão Sul tem que ser Águas Claras? Por causa de arrecadação de imposto? Por causa de grilagem de terra? Isso não vai acontecer. Taguatinga tem vez e tem voz. Nós não deixaremos e não perderemos o Pistão Sul e o Arial para Águas Claras. E aí ela me fez uma pergunta, você gosta tanto do Arial, fica com o albergue? E aí entrou a minha proposta do albergue. Eu quero albergue, sim, porque eu quero pôr universidade pública no local do albergue. Então, as minhas demandas, as minhas propostas, elas estão acompanhadas de uma razão. Eu não estou aqui como candidata de ser tal por estar. Eu estou porque eu tenho objetivos, eu tenho demandas solicitadas pela comunidade e eu tenho propostas casadas com essas demandas. É por isso que eu quero ser a sua distrital. Muito bem. Em relação à questão da preservação dos córregos inacentes, eu explico. No Saburo Onoyama, eu tenho percebido a degradação que está, construções ali naquela área. E eu não estou vendo o governo trabalhar para coibir aquilo dali, aquele crescimento desordenado, que possivelmente vai causar um caos estrutural naquela região para aqueles moradores. É, Carlos, o que acontece? Eu vou, em vez de eu vir aqui pelo Saburo Onoyama, eu vou partir lá da Boca da Mata, Sim, pode ser. Porque a Boca da Mata também é uma área de preservação ambiental que até uma rufia não quer deixar para a Samambaia, apesar de ser Taguatinga. Na Boca da Mata, a gente está tendo uma invasão ali dentro da mata e uma lixaiada enorme. Toda semana o SLU tira lixo, toda semana a polícia civil vai até o local, apreende drogas, traficantes, até cadáveres, se eu não me engano, já foram três ossadas encontradas ali na área da Boca da Mata. Então, o córrego Onoyama, a partir dali da Boca da Mata, ele já está sendo contaminado pelo esgoto das igrejas e por essa invasão desordenada. E quando a gente fala em invasão, a AGFIS, novamente, fala assim, não é competência minha, é competência do IBRAM, porque é área de preservação ambiental. O IBRAM vira, não é competência minha, é da administração. Você vai na administração, a administradora fala, não tem que falar com a AGFIS e com o IBRAM. Ou seja, eu empurro, empurro, ninguém resolve nada e a contaminação continua. No primeiro, no segundo dia do governo Hollenberg, eu fiz vários vídeos e mostrei a ele, a diretora do IBRAM, a doutora Jane, e ao secretário do meio ambiente, o doutor André Lima, a contaminação dos cortes. Pedir solução. Os secretários saíram, a diretora do IBRAM saiu do IBRAM, o secretário de meio ambiente saiu do meio ambiente, o governador ficou e nada foi feito. Foi nomeado novos secretários e nada foi feito. E essa contaminação, ele vem pelo IBRAM, encontra com o cortado que também está contaminado e também tem ouçados, tem cadáveres, tem tráfico de droga dentro do parque cortado, temos três cachoeiras lindas dentro do cortado que fica ali no fundo do SESI, que está sendo contaminada. E ali, ele vai seguir por onde você falou, subindo em sentido Ceilândia, encontra com o Ribeirão Belchior, lá na DF 190. Gente, para falar de Brasília, você tem que conhecer. O que acontece? Chega lá totalmente contaminado, fedendo. E o desmatamento, essas invasões que estão ocorrendo, prejudicam os córregos, as nascentes e aí há a falta d'água. Eu não entendo por que o governo não consegue enxergar um desmatamento como está acontecendo ali por trás da chácara Onoyama. Mizuno também. Na Mizuno e no próprio Quireibara. Pelo que me consta, a lei de concessão de uso, que é o que acontece com a Quireibara, com a Mizuno, com a Onoyama e outras áreas, ela impede, isso é lei federal, que a área cedida por concessão de uso por 50, 60 anos seja realocada, seja grilada, seja vendida, ela impede. E, no entanto, o que nós vemos é isso. Por que há o desmatamento? Porque alguém não cumpriu a lei. Ou quem tinha o direito de concessão e uso não cumpriu e vendeu e a pessoa que comprou não sabia ou finge não saber vai lá e começa a fatiar, começa a desmatar para poder realocar ou vender. Então, estão esquecendo que toda essa área aqui é o pulmão de Taguatinga. Nós precisamos dessa área verde. É por isso que eu imploro tanto ao governo que aí está e aos que entrem que façam com que a gente possa retornar com primavera para preservar aquela área ambiental que tem ali atrás, porque ali também está sendo desmatado. O setor primavera também está desmatando o pulmão. Existem, lógico, chácaras particulares atrás, que tem todo o direito, mas existe a área ali do córrego que a gente tem que preservar. Isso é questão de saúde pública, isso é questão de uma oxigenação, como disse a minha amiga Elisabeth Rego há pouco, de oxigenação. A gente precisa respirar ar puro e não um ar contaminado. Então, temos que abrir os olhos dos distritais que forem eleitos, olhar com mais carinho para a área de preservação ambiental, não só aqui, e aí eu vou um pouquinho mais longe, porque aí eu estou falando muito de Itaguatinga, você tem a DF 001, onde, se eu não me engano, o DF 290, que vai ali para o Chapada Imperial e pega Poço Azul, para quem conhece lá, conhece mais o Poço Azul. Aquela área ao lado do Poço Azul, até a divisa da Chapada Imperial, está toda invadida por sem terra. É uma área de preservação que tem mais de 50 cachoeiras. é uma área que tem que ser preservada, está do lado do Parque Nacional, é uma área que o Sembil tem que tomar cuidado, mas ele não tem que tomar cuidado e multar os donos das propriedades, porque ali é uma APA, uma área de proteção ambiental mais particular. tem várias fazendas que aceitaram o acordo com o Sembil para proteção de área ambiental, mas quando se trata de invasão do sem terra, o Sembil, o Imbram, o governador fazem vista grossa. Nós temos mais de 300 invasores dentro dessa área, como nós temos também mais de 300 invasores perto do Ribeirão Belchior, indo para Santo Antônio, fica ali entre Água Quente e Samambaia. Para você ver, eu ando, eu vejo as coisas, eu fotografo, eu filmo, nós temos que tomar uma atitude. Não podemos cruzar os braços, senhor Hollenberg, como se nada estivesse acontecendo. O governador que vai entrar, seja ele quem for, nós temos que abrir os olhos e proibir que esse sem terra comece a invadir áreas de preservação ambiental ou qualquer outro tipo de área ou chácara particular, seja lá o que for. Vamos pensar nisso com carinho. Muito bem, em relação a retomar do Programa de Turismo Rural. É, vai de encontro, é isso que eu falei. Exatamente. Também, no governo Roriz, e aí eu digo para vocês o seguinte, eu passei minha vida toda, e aí eu vou falar de uma pessoa, passei minha vida toda, desde os 18 anos, trabalhando com Joaquim Roriz. é um pai, um amigo, um irmão, um padrinho, um ser iluminado. Quando eu digo isso, eu trabalhei com ele, eu não estou usando o nome de Joaquim Roriz para promoção, apesar de, entre aspas, e eu futuramente direi por quê, eu teria esse direito, mas eu vou falar aqui. Tudo que eu aprendi de preservação, de ouvir as pessoas, de traçar metas e propostas, eu aprendi com ele. Antes de qualquer coisa, antes de você ser candidato, você tem que ouvir a comunidade, você tem que traçar propostas para essa comunidade de acordo com o que ela pediu. E foi isso que eu aprendi com o Roriz. E aprendi com ele a formar, fazer projetos de encontro ao que a comunidade deseja. E um desses projetos é o Programa Nacional do Turismo Rural. Nós fizemos, no último governo do Roriz, Fernando Henrique Cardoso homologou, mas, infelizmente, quando entrou os outros governos, caiu no esquecimento. O que seria isso? Seria a valorização das fazendas, das chácaras, dos ranchos, dos restaurantes rurais. E aí eu posso citar para você, nós temos o Trem da Serra, a Monjolo, Mestre da Arma, Chapada Imperial, com 33 cachoeiras, o Rancho Paranã, que tem um almoço divino rural e tantos outros. Canela da Ema, o restaurante Canela da Ema, que você me desculpa, mas eu acho que nem existe mais, porque era justamente na área que foi desmatada para fazer águas claras. Então, a gente tem que ter um olhar para o turismo rural, porque o turismo rural abre portas para o emprego, abre portas para esses adolescentes que estão aí, que querem ser guias, que têm um curso de línguas, que podem traduzir a definição do nosso espaço, os tipos de plantio que nós temos, as árvores do cerrado, as árvores medicinais, para que serve. Nós temos aí programas, inclusive, com detentos do CAGE, dentro da nova CAP, na escarificação, qualificação e plantio de mudas. Então, assim, é muita coisa, gente. Se vocês ficassem comigo o dia inteiro, eu não me cessaria de falar sobre cada área dessa que eu fui, eu trabalhei, eu conheci, graças a você, Joaquim Roriz, o qual eu amo, peço orações, devido ao seu estado de saúde, o meu paizão. Peço para você, que gosta, que ama e admira o Joaquim Roriz, que leve suas orações ao alto e peça pela saúde dele, ok? Muito bem, essa candidata, Marta Lima, candidata a deputada distrital pela Rede de Sustentabilidade, falando aqui sobre os seus projetos e propostas aqui para o Distrito Federal. Em relação, como você pretende, candidata, transformar o Otágua Parque em um centro de treinamento de base? O que seria isso? É, olha, como ex-atleta da Seleção do Brasil de Voleibol, quando eu coloquei para vocês, eu também sou técnica de vôlei, sou árbitra nacional de peteca, tá? Nós temos campeonatos aí em Brasília, Minas, Goiás e por aí, vai de peteca. O que que eu gostaria? Isso aí já é um desejo particular. Eu não ouvi a comunidade para esse projeto, como os demais que eu citei. Eu gostaria de ver no Otágua Parque um ginásio oficial que pudesse receber, não um elefante branco, tá? Um ginásio oficial que pudesse receber campeonatos internacionais de vôleibol, de handball, de futsal, de basquete, que em volta ali desse ginásio e de todo Otágua Parque, nós tivéssemos pistas de ecletismos oficiais, quadras externas oficiais, quadras de areia e pudéssemos trazer as crianças no contraturno da escola para atividade esportiva dentro do Otágua Parque, com voluntários do Programa Voluntariado Nacional da Presidência da República. Esse é um desejo e que ele pode ser realizado, sim. Por quê? Mão de obra para trabalho você vai ter do voluntariado. Verba para construção você tem da Câmara Legislativa e tem também do governo federal. Isso é possível. O próprio Laerte Bessa destinou um milhão e meio para o HRT e até hoje não foi usado. A gente pode muito bem correr atrás de outros deputados e do próprio Laerte Bessa, se ele for reeleito, para podermos transformar o Otágua Parque em um centro de treinamento de base. E ali revelarmos crianças e adolescentes para o alto rendimento como futuros atletas de seleção brasileira. Mas não só a parte esportiva. Nós podemos levar para o Otágua Parque a parte cultural, como a publicação de livros, como arte, mímica, desenho, música. Lá o ambiente cultural é enorme, gente. Capoeira, artes marciais, tudo isso a gente pode fazer. E só voltando aqui para a capoeira, você que é capoeirista, hoje capoeira é um esporte, dentro do Ministério do Esporte, graças ao trabalho que eu desenvolvi no Conselho Nacional do Esporte, onde eu briguei durante seis anos para que a capoeira fosse votada do Conselho Nacional, no CNE, com modalidade esportiva. Essa vitória eu consegui para você, capoeirista. E eu atribuo essa conquista ao meu primo do estado do Rio, Mestre Zé Maria. Então, a capoeira, hoje, ela é cultural, ela é regional, ela é angolana e ela é esporte. E é um patrimônio cultural. Muito bem. Dentro desse contexto aqui, transformar o centro, o Otágua Parque, inclui também, possivelmente, a reforma do Cerejão e Cerejinho, que estão abandonados. Aí já é uma outra questão, porque o Otágua Parque não tem. Você não vai reformar o Otágua Parque, você vai criar no Otágua Parque, construir, destinar emendas para que seja executada a obra. No caso do Cerejão e Cerejinho, eles precisam de uma reforma total. Banheiro não funciona, Cerejinho não é oficial, Cerejão tem lá cadeiras, banheiros abandonados, o gramado está horrível, estacionamento está horrível, a iluminação é deficiente. A própria FIFA, que veio aqui fazer vistoria em algumas instalações para ser centro de treinamento para os times internacionais, o Cerejão não passou. Então, o que a gente precisa? Destinar verbas para que isso seja recuperado. Nós temos que ter espaços esportivos, sim, para tirar aquela criança dos olhos da marginalização, das drogas, e a gente só consegue isso com atividade esportiva, atividade cultural. Uma criança, ela não sai da droga para ela ir para a escola, ela sai da droga para ela correr atrás de uma bola. Isso aí é confirmado. E, através do esporte, você retorna com essa criança para a sala de aula, com esse adolescente para a sala de aula. Você cria, neste adolescente, nessa criança, a vontade de ser um profissional esportivo, a vontade de ser uma atleta de seleção brasileira. E, para isso, você coloca que ele tem que ter o estudo também. Então, a gente tem que atrelar, a gente tem que juntar a vontade, o desejo, e vislumbrar um amanhã de vitórias para que a gente consiga resgatar essa criança das drogas. E a atividade esportiva e sociocultural é uma delas. E fala para o seu projeto que se eleita, por exemplo, a fiscalização em todas as ações do Executivo. É, isso aí é bravo, né? Mas eu vou, antes, falar sobre uma outra proposta, que é a da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Essa pergunta seria depois, mas pode falar, pode ficar à vontade. invertir isso aí? Pode ficar à vontade. Porque eu acho que precisa de um plano, uma reforma dentro da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A meu ver, já não tem mais que ter primeiro, segundo e a ser sargento, ou primeiro e segundo tenente. Porque os policiais, eles chegam há mais de 30 anos e acabam indo para a reserva como sargento. Quer dizer, perdem o estímulo da profissão. Então, eu acho que com uma reforma no quadro e tirando primeiro, segundo e terceiro sargento e primeiro e segundo tenente, você ganha a credibilidade na corporação. Porque o militar, ele vai ficar um tempo ali, com 18 anos, ele vai para oficial. Porque qualquer um que entrar dentro do bombeiro ou da PM já entra com o curso superior. Você faz só o curso de formação para oficiais. Então, é uma forma de estímulo. Porque hoje eles se encontram totalmente desestimulados. Porque ficam anos e anos nas corporações e quando sai não chegam nenhum oficialato. Então, é uma das propostas que eu gostaria de encaminhar ao Executivo. Por isso que eu tenho indiretas e diretas. Porque tem ações que não é competência distrital. Como eu já falei para alguns amigos, a articulação passa a ser obrigação do distrital, sim. Porque é nós que fazemos chegar ao federal, a um Senado, ou até o governador mesmo, aquilo que a comunidade deseja. Então, nada impede que a gente possa articular para que haja um plano de carreira dentro da Polícia Militar, dentro do Corpo de Bombeiros. E, da mesma forma, melhorar as condições de trabalho desses policiais e bombeiros. Entre elas, como proposta, é a reativação do Centro Médico da Polícia Militar e a construção do Centro Olímpico da Polícia Militar. E eu volto para o esporte de novo. Por que nós temos um Centro Médico hoje que está parado e nós temos a pretensão de construir um Centro Olímpico? Porque, com o Centro Olímpico da Polícia Militar, muitos militares deixarão de ir para o Centro Médico porque estarão em constante atividade física e ali deixam de ser sedentários, passam a ter uma atividade esportiva, uma atividade de saúde e onera menos os cofres com relação ao atendimento médico. Essa é uma ideia que eu pretendo se eleita, aplicar. E, para isso, eu peço a você, Policial Militar, você, Corpo de Bombeiros, Policial do Bombeiro, que apostem em mim, que investam, porque eu conheço o seu problema, eu já fui dessa área e eu sei como é que é. Votem 18-100, sem medo de falar a verdade. Muito bem, estamos chegando ao final da sua entrevista. Acabou o tempo, no caso, Marta Neymar. Mas ficou faltando um aí que você falou. Então, justamente, eu vou oportunizar para que você fale a respeito sobre a fiscalização das ações do Executivo, e aí você já emenda fazendo as suas considerações e pode falar o seu número. Fica à vontade. Eu deixei a fiscalização por último, por quê? Porque ser distrital não é só fazer emenda para festinha. E aí, onde que eu vou entrar com vocês? Por exemplo, o governo, hoje, o governo Rollemberg destinou 1,9 milhão para o Pentecoste. No entanto, postos de saúde precisavam reformar o posto de saúde no valor de 200 mil, não tinha dinheiro em caixa. Eu pergunto para você, uma festa de quatro dias é mais importante que reformar um posto de saúde que vai atender milhares de pessoas durante o ano inteiro? E é onde entra a nossa fiscalização? Nós temos que fiscalizar a destinação dessas emendas, a execução dessas emendas pelo Executivo, Saber se o dinheiro, a verba que nós, deputados distritais, destinamos em solicitação pelo governo, ela foi aplicada exatamente naquilo, exatamente no que foi necessário. Não sou contra destinar verba para cultura e esporte, não sou contra. Mas você destinar uma verba para uma festa de quatro dias, festa de quatro dias, nós temos o caos na saúde, na educação e na segurança. E quando eu falo saúde, educação em segurança, é instalações. Nós temos quartéis caindo nos pedaços, nós temos postos de saúde que não funcionam, nós temos delegacias fechadas por falta de estrutura, na estrutura física, nós temos os postos e hospitais com vazamento, com contaminação interna, por mofo, por vazamento de água quando chove, ou seja, e aí, quando você pede uma emenda, não tem dinheiro. porque foi usado na festa. Gente, por favor, se vocês pedem tanto pela saúde, educação e segurança, está na hora de cobrar, junto com os distritais, fiscalizar. E se eu for eleito, eu quero trazer você, comunidade, a comunidade, para dentro dessas ações, para que a gente possa, juntos com a comunidade, com a imprensa, cobrar do governo, cobrar do executivo, o cumprimento dessas ações. As nossas verbas têm que ser usadas em prol da comunidade, não é em prol de um grupo, é da comunidade como um todo. E é essa fiscalização que vou fazer. E só para você saber, há seis anos atrás no governo do PT, eu consegui descobrir um superfaturamento de um deputado distrital numa quadra de esporte no Tagua Parque, realizado pelo primo dele, obra essa de 200 milhões e que, na realidade, não chegava nem a 19 mil e ela foi licitada por 290 milhões, saiu em diário oficial. Eu fui atrás do CNPJ dessa empresa que ganhou a licitação. Era uma empresa de sonorização, ela não podia fazer obra. Então, nós temos que abrir o olho. É essa fiscalização que eu vou pegar pesado se for eleito. Mas, para isso, eu preciso que o senhor confie em mim, eu preciso do seu voto. Eu sou Marta Lima, deputada, futura deputada distrital da Rede Sustentabilidade. Meu número é 18100. Sou nascida em Brasília, criada em Brasília, moro em Brasília, tenho três filhos, sou avó e tenho uma mãe de 99 anos e um pai que, futuramente, vocês vão saber quem é. Muito bem. Eu quero agradecer a você pela oportunidade de conversar diretamente e oportunizar a levar vocês candidatos preparados para a campanha de 2018, dessa eleição que virá agora, no dia 7 de outubro, para que faça a sua escolha correta. Quero agradecer a todos vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco com mais Estação Entrevista. Obrigado, Marta. Obrigada aos ouvintes e fiquem com a Estação 26, a sua Estação da Cidade.